É amanhã, hein? O primeiro ensaio de verão do Palhaque no Paiaca Ferrol Se é claro, vai estar lá Se liga, bocão Todo mundo fazendo a docinha do verão Perfume! Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão Olha, se vim cair Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão Alô, paloma, um beijo, alô, alô É que se dança é legal Todo mundo vai fazer Porque esse carnaval Sei que vai perder Você quer, não quer ir Seu inteira pra mexer Você vai fazer agora, minha filha Você vai fazer Pega na cabeça e vai Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão Eu sei que você quer Todo mundo vem Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Sei que você quer Sei que você está querendo Eu sei que você quer Sei que você está querendo Eu pego a cabeça e vai Pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão Mais uma vez Vamos fazer um dossiê comigo aí Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão Vai pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão E amanhã Bahia Café Hall Como é que vai ser amanhã, Léo? Primeiro ensaio do Parangolé Show de abertura, bate-fum E logo em seguida Dentro do Parangolé Com participação de Tênis da Timbalada Alô, Tênis, tamo junto E quarta-feira que vem Tem participação de Duval, hein? Todo mundo convidado Beleza, agora, está no ponto aí? Nós fizemos um concurso aqui E o cara que tirou as minhas férias Vai ser o dançarino do Parangolé Vamos ver se vocês aprovam aí Bota o Léo com ele aí Fecha no Léo e bota o cara aí Vamos lá, vamos ver se o cara aprende Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça de mirabirão Vai, Calil Cabeça de mirabirão Esse é o Calil Show de bola Outra música aí Quem vai pedir a música aí? O quê? Negro Lindo? Vamos lá Negro Lindo, vamos lá Vamos lá E quando me feia para os braços Me deu um sorriso Sou eu, Negro Lindo Sou eu, Negro Lindo Se é doado, Negro Lindo Sou eu, Negro Lindo Vem Lute minha raça Rame minha cor Lime minha raça Lute minha raça Lute minha raça Lope minha raça Rame minha cor Se onde eu venho nem mais Tem mais Se onde eu venho nem mais Paixão, Parangoleira As Parangoleiras As parangoleiras dokopaco Onde as parangoleiras Varego é amor maior! Varego é amor de terra! Vem cabelo no lugar! Varego é amor de terra! 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 Varego é amor de terra!